Fala meu povo, tudo bom com vocês? Tudo bom? Hoje a gente vai bater papo sobre esse casal aqui, ó Tem e Tommy, casal icônico da década de 1990 E que o que? Pandamente deu série É Cris! Queremos mais Britty e Justin Olha! Queremos várias séries agora Sobre esses casais Gente, sim, eu quero saber das tretas dos casais agora, viu? Revista de fofoca, séries Exato, porque a gente pode reviver E, cara, foi interpretado e a história foi preparada E os atores estão entendidos Gente, o Panda, eu só contei pra ele quem era a Pam Acho que no terceiro episódio, né? Por aí É? Ele olhou assim o celular e ele ficou... Calma! É? Como assim? Eu falei, exato! O que aconteceu com essa garota? É a Cinderela, pra quem não sabe E é a, enfim, a Lily que fez também Mamma Mia 2 Ela é tipo a Mary Striep mais nova no filme Gente, não dá pra reconhecer real, assim Impressionante, cara! Eu fiquei esperando você reconhecer e você não falava Não, porque eu não tava... Pra mim era a Pamela Anderson É ela! Terceiro episódio deixa destruir a ilusão de Pandamente Que acha que está vendo o peito de Pamela Anderson Não tava vendo, né? Era da minha... Todos estávamos vendo o peito de Pamela Anderson Eu também tava vendo o peito de Pamela Anderson Respeita, meu bem, o ato! Cara, pra quem não sabe Essa série com trajetória aí do relacionamento De Pamela Anderson e Tommy Lee Ele que era um super roqueiro da década de 90 E ela uma das maiores atrizes em Ascensão Principalmente por conta do seu papel em Baywatch Pra quem não sabe O Chandler e o Joey Fanáticos em Baywatch Eles tinham um despertador no celular No celular não, né? Do celular! Eles não tinham celular no caso Mas eles tinham um despertador Que era as 5 horas que passava Baywatch Pra eles poderem correr pra televisão Aqui no Brasil era SOS Malibu Pra eles correrem pra televisão Pra ver aquela abertura Que tem as socorristas A Pamela Anderson correndo E o peito da Pamela Anderson Ele fazia assim, ó Em câmera lenta, em um momento Isso era icônico na década de 90 Eu amava assistir a SOS Malibu também Não pelo peito da Pamela Anderson Óbvio Eu amava por outros motivos Eu não gostava de SOS Malibu Mas assim, nada contra quem via Pelo peito de Pamela Anderson Você não gostava? Não gostava da série Eu amava Amava muito Gente, que um monte de homem gostoso Andando na praia Tá maluco Tá aí, eu acho que é por isso Eu tinha hormônios Tava tudo bem Eu ainda tenho Ainda eu gostei Então, mas aí Entra também O nosso querido Tommy Lee Sim Que eu não sei mais ver Outro personagem nele Também não Não é mais Soldado Invernal Não é É Tommy Lee Ele nasceu pra fazer esse personagem Ele tá maravilhoso Mas assim Pra quem não sabe É o Sebastian Stan Que faz o nosso Soldado Invernal E todo esse negócio Exato Ele é maravilhoso Ele tá maravilhoso Cara, é outra parada Sim Mas eu acho que eles fizeram uma harmonização facial Para se aproximar Gente, Panda Maze Ele foi ao longo da série Ela botou quanto de silicone Será pra fazer a panela Botox na cara inteira Ela enfiou botox na cara Eu sei que ela fez Aquele negócio Bronzeamento artificial Porque ela é muito branquinha E ela tava dourada Sol de Malibu O tempo todo Exato E o Panda cismou Que eles fizeram a harmonização facial Sim, porque é outra cara Os dois estão com outra cara É, a arcada dentária dela Vem com muita mais força Do que o da Pamela Anderson A pergunta que fica O silicone foi colocado real? Então, é isso gente Porque ela fica com o peito de fora Em vários momentos Outra pergunta Tony Lee e Sebastian Stan Tem o mesmo tamanho de pênis? 21,5 Decorei Ou será que foi aquela parada de prótese? Ah, pra ótese Igual o menino de sex life Pode ser Porque pode existir uma prótese Só pra dar uma estendidinha Não, no peito também Da Pamela Anderson Ah, será? Será que é tudo fake? Não sei Será que a vida é fake? Comenta aí se você sabe o que é fake Eu estou questionando a minha existência Vendo essa série Porque são outras pessoas Então, eu gosto que sempre tem alguém Nos comentários que fala De acordo com as minhas pesquisas E eu nem saber quais são as suas pesquisas Mas só conta o resultado É real Sebastian Stan Tá rolando 21,5 mesmo Pamela Anderson Tá até naquele peito ali Da série mesmo Conta aí que a gente quer saber Suas análises Na Deep Web Que eu sei que tem alguém Que aí Verificou na Deep Web isso Pra quem nasceu no início do década de 80 E que tinha alguma consciência no início da década de 90 Com certeza participou mais da história da divulgação das fiatas Então, eu queria falar sobre isso especificamente Eu não fazia ideia desse fenômeno Pamela Anderson Que foi o casamento Hot pornô na internet Não fazia ideia E eu não fazia ideia nem tipo agora Eu descobri sobre o que era série Tu pensou que era ficcional Não, eu achei que era tipo a vida deles Sei lá, um casal icônico Eu não sabia nem com quem ela era casada É Eu não sabia nada da vida da Pamela Anderson Gente, pra mim ela era uma mulher gostosa de SOS Malibu Cara, eu lembro dessa história do Fantástico Que todo final de semana aparecia no Fantástico A evolução do caso Pamela Anderson Exato E aí conversando aqui com o Panda Eu cheguei à conclusão de que A bolha dele, provavelmente Falava muito mais de pornô do que a minha bolha E eu? É sobre isso, Panamengo A gente tem que ser aqui perto do chão Mas falava assim, falava assim Falava muito mais Tipo, eu não falava de pornô Na adolescência Então, eu não sabia Do rolê da Pamela Anderson Mas eu fiquei bem surpresa assim com tudo Tipo, eu descobri nessa série Eu nunca acompanhei a carreira dela Eu nem sabia que ela tinha feito filmes Outras coisas Pra mim ela era assim Uma modelo muito famosa dos Estados Unidos Que fazia participações especiais Em conteúdos diferentes Exato Ela já participou de Friends Se eu não me engano Já participou Ela participou acho que do segundo Baywatch Esse mais novinho Ela fez participação Mas assim Eu não sabia que ela tinha uma carreira E aí, cara A culpa é da fita A culpa é da fita A fita estragou ela Até porque ela queria uma carreira Completamente diferente E não conseguiu Sim Exato Ela queria protestar Ela queria militar Então, só pontuando aqui pro povo A gente tá nesse novo enquadramento Eventualmente Que a gente tá testando câmera Várias coisas E aí o Panda Ele fica falando Olhando pra mim aqui assim E eu fico olhando pra ele ali Então, tipo Eu não tô sendo indelicada Eu tô olhando pra ele Mas é dali Mas se eu fizer assim Eu fico com o cabelo na frente E as pessoas não me veem Eu fico do tipo Sim, Panda Vamos bater um papo Cara, eu adorei Eu adorei pela primeira vez Você me olhou nos olhos Então, eu tô olhando dali Pro povo continuar vendo Meu lindo rosto Vai, pra doente Mas eu vou continuar fazendo É, e é só pra galera Não se incomodar Porque é dor palito Pro povo falar Uma crise, hein Delicada Nem olha pra ele Mas a gente se olha o dia inteiro Então tá tudo bem Exatamente, sabe Mas aí o que acontece Pra quem viveu nesse momento E participou Viu mais sobre essa história Sim Só que assim É aquela parada, né Existem três verdades Existe a verdade de quem tá contando Existe a não verdade Que não é a verdade Que alguém tá contando É a não verdade Exato E existe a mentira A verdade da butuca A mentira A verdade da butuca Que é que o povo olha E sai espalhando É isso Deixa eu te dar com o meu discurso Mas tudo bem Não é isso não? Não É o que? Desculpa É a mentira Porque a não verdade Não é a mentira É a do povo É a do povo A não verdade Isso Entendeu? Entendi Não entendi muito não Mas qual é a diferença Da não verdade pra mentira? Porque a gente Capitou Aqui Aí tipo Brasil Década de 90 Fantástico Passando a parada A gente viu Uma história sendo contada E na minha memória A culpa Era da Pamela E do Tommy Que tinham feito Um marketing gigantesco Pra alavancar A carreira dos dois Ah, você achava isso? Desde o começo da série Eu pensei nisso Entendi Eu falei Em algum momento Vai aparecer ali o Tommy Deixando entender A parada dele mostrar O que tava no cobre Sim Ah, entendi Eu pensei que em algum momento Ele ia mostrar ele arquitetando Aquela parada Achei maldoso da sua parte E por isso E por isso desde o começo Que eu falo assim Nossa Mas o Tommy É uma pessoa ruim Entendi O Tommy é uma pessoa Que tentou arquitetar Desde sempre Todo esse esquema Porque ele fica falando O tempo todo Eu queria que você Fizesse sucesso Eu queria que você Crescesse na carreira Isso Então ele Meio que leva a gente A entender Que ele faria de tudo Pra que ela conseguisse Esse sucesso Exato Eu não fui por essa linha De raciocínio não Porque eu tava muito Comprando o barulho Da Pamela Cara, na primeira vez Que ela falou É porque eu sou mulher E isso aconteceu comigo Eu falei É isso Minha militância é sua Conte comigo para tudo 24 por 7 E cara Ela foi impecável Tô com um ranço De Hollywood inteiro De Los Angeles inteiro De SOS Malibu inteiro Dos advogados todos De tudo que aconteceu Juro Porque assim Essa mulher Ela é considerada Pra muitas pessoas ainda Uma das maiores Muito entre aspas Piriguetes Do universo do entretenimento Essa é a mensagem Que chegou pra mim Na vida E eu só me dei conta Disso vendo a série Que eu via ela Realmente assim Mas era uma imagem Que foi construída dela E era uma imagem Que destruiu a carreira dela Fechou portas A gente viu ali Durante toda a série Os testes que ela fazia Cara, pra Austin Powers Pra vários conteúdos Que foram sucesso De cinema E ela não pôde participar Por preconceito Dos idiotas Machistas Patriarcado Preconceituoso De Hollywood Então assim Tem toda a minha empatia Sabe o que Eu achei interessante Ele é machista Muito Mas ele não Realizava ser Não Ele era O estrutural O estrutural Ele tentava lutar contra Quando ela pontuava Quando ela pontuava Todos esses argumentos Pra ele Ele ficava Com um olhar vago Porque assim É tudo uma questão De Mas eu nunca vivi É Ele ficava Mas eu não entendo Toda vez que ela falava Assim É diferente pra mim Não é igual pra você Aí ele falava Mas ela fica repetindo Isso o tempo todo Eu não tô entendendo É E realmente assim Pro cara privilegiado Inserido numa sociedade Patriarcal Impossível enxergar Que o machismo existe É Não dá E são vários fatores aí Porque ele vive Numa sociedade patriarcal Ele não tem problemas financeiros Sim Ele não tem presença forte De uma mulher Ele tem problemas psicológicos Com o pai dele Tem vários detalhezinhos ali Que culmina Que constrói Pra ele não entender No final das contas Então assim Isso não é simplesmente Uma falta de intelecto Ele realmente Não teve oportunidade De pensar Sim A gente sabe como se desenvolve Ali no finalzinho Da série mostra Que ele acabou Sendo um pouco mais Violento com ela Não fala exatamente O que aconteceu Não mostrou Se você der Uma googlada Você vai ver Que ela teve Dois filhos com ele Que quando ela estava Com um filhinho No colo grávida Ele meio que bateu nela Em casa Numa discussão Ela caiu Aí ele foi preso Foi por isso Que ele foi preso Ela estava com um filho No colo e grávida E aí ela aproveitou Esse período dele Em 98 na cadeia Pra poder se separar Mas eles realmente Se consideram O maior amor Da vida um do outro Eles foram e voltaram Várias vezes Eles têm uma relação Super íntima Os filhos amam os dois E eles se encontram Eventualmente por conta Dos filhos Eu acho que deve ter Ali algum distúrbio Psicológico nele Eu enxergo muito isso Além de todo Obviamente Toda construção Que ele tem ali Daquele universo De ter sido sempre famoso Um cara que ficou rico Muito rápido Tudo isso dá uma distorcida Na cabeça da pessoa Ainda assim Eu enxergo que ele tem Essa impulsividade Essa coisa dele querer Fazer tudo desesperadamente Ser muito violento Pode ser que ele tenha Alguma questão ali Que nunca foi tratada Durante a vida dele Não sei agora Como eles estão É aquela questão Eles são De um relacionamento De extremos É Os dois são Por mais que eles Se completassem No relacionamento íntimo Nenhum dos dois Queria mudar o mundo Sim Nenhum dos dois Queria adaptar O meio deles Para que o relacionamento Deles dê certo Sim A falta de importância Por isso talvez Ou a falta de diálogo Sobre isso Fez com que realmente Não dê certo Porque o meio deles É o que estragou É muito complicado Tem um comentário Que quando eu comentei Lá no Twitter Que estava assistindo Pam e Tommy Teve uma menina Que comentou assim Ah eu acredito Que hoje em dia Isso seria exatamente igual E aí eu fiquei com isso Na minha cabeça Já vazaram muitos nudes De muitas pessoas Famosas hoje em dia Nesses últimos tempos De rede social E tudo mais E cara Eu tenho uma opinião Um pouquinho diferente Da dela Então por isso Que eu coloquei Esse título no vídeo De hoje seria igual Ou diferente E eu quero falar Um pouquinho sobre isso Aqui também Que a gente está na internet E a gente sabe Como são as reações Das pessoas Com coisas assim Coisas polêmicas Já rolaram muitos casos Tanto de assédio Que vieram a público Quanto de vazamento De nude Que vieram a público E não foi igual Não foi igual Pam e Tommy Porque eu acho Que tem um fator ali Na história deles Que foi agravante Que era a ignorância Pública Com relação A esse tipo De mídia Foi literalmente O primeiro vazamento De internet Que aconteceu Eles não sabiam Lidar com aquilo ali Eles tem um computador Mas não tem uma internet Conectada Eles não sabem O que é www Eles não sabem O alcance daquilo ali Para eles é uma parada Muito estática E local Na casa deles Não tem uma noção De rede globalizada As revistas Como a Playboy Eram consideradas Mídias Exato E assim Não deixa de ser Mas era o nascimento Da pornografia Na internet Eles não sabiam lidar Com aquilo ali Então eu acho Que hoje não seria igual Primeiro porque Eu realmente acredito Que o feminismo Avançou muito Naquela época A Pam Estava sozinha Você vê que Todos os advogados Todo mundo Todos os assessores Tem uma visão Muito machista Dessa história E ela fica tentando Se defender a qualquer custo Sozinha Ideologicamente Ela está levantando A bandeira sozinha ali Hoje em dia Existe uma massa feminista Muito grande E atuante na internet Por mais que a gente saiba Que o universo Conspiraria Contra ela E contra todas as mulheres Que passam por isso Hoje em dia ainda Tem muita voz Que defende as mulheres Então eu acho Que não seria Igual o tamanho Da ignorância Talvez só Fosse um pouco Mais encurtada Ali a solução O tempo de solução Ela enfrentaria Problemas Mas nem tanto Varia de pessoa Para pessoa Porque a grande Questão ali É que a gente Começa a série Com uma mulher Talentosa Famosa Com diversos sonhos E diversas vontades E que o vazamento Da fita Fez com que Os sonhos dela Fosse quebrados Que ela fosse quebrada De dentro para fora Sim Ela perdeu um filho Por conta dessa bosta Quando termina Ela está destruída O psicológico dela Está destruído Ela está cansada Ela desistiu de tudo Ela desistiu dela mesmo Então depende De hoje em dia Com quem isso vai lidar Porque às vezes Um pequeno acontecimento É um grande acontecimento Para a sociedade É um grande acontecimento Para aquela pessoa E vou te dizer Que ela é traumatizada Até hoje Porque eu fui ver O Instagram dela E só tem uma imagem Que ela bota ali Uma mensagem Sobre ela já ter evoluído Sobre ela ser outra pessoa Agora E é isso Beijos E até a próxima Tchau É só uma Uma imagenzinha Realmente que está ali Eu sei que antes disso Ela tinha fotos Então quando veio Sair a série Ela tirou tudo E botou essa mensagem Porque ela ainda Tem muito medo Da opinião pública Considerando o tempo Que se passou Desde 96 98 Que foi quando terminou Essa história Muito entre aspas Até agora Já se passaram Muitos anos Mas ela sofreu As consequências Disso que aconteceu Ela sempre foi taxada De uma forma pejorativa Em Hollywood Os papéis que ela era Chamada para executar Eram papéis De segunda classe E para mostrar o corpo E não era isso Que ela queria A gente vê na série Que ela tinha Realmente um propósito E uma vontade De ser uma grande atriz Então isso é mais Uma história De uma carreira De uma mulher De uma história De uma mulher Que foi destruída E afogada Pelo preconceito Da sociedade Eu acho que é muito mais Sobre isso Exato É muito mais sobre isso E ver como ela agiu agora Com o lançamento Da série Com medo dela ser julgada Ainda agora A série toda É a favor dela Tudo é sobre O ponto de vista dela Sobre como ela foi exposta E como ela foi prejudicada E ele não É sobre isso a história E ainda assim Ela tinha medo Isso é muito louco Cara É um trauma Que fica para sempre Mas sabe o que eu Acho bem interessante A série conta Sobre o início Do relacionamento dele E finaliza no fim Do relacionamento deles E o quanto ela foi Uma força da natureza Desde sempre Ela aparecer Encantavam as pessoas Ela é incrível É muito incrível É um ser fora do comum Mas como a sociedade Mata a realidade Mata a força da natureza Carisma Ela perdeu o carisma Ela começa a série Com muita luz Muita força Muita alegria E ela termina triste Para baixo Até a postura dela Vai ficando mais encurvada É uma trajetória Muito interessante De se ver Eu acho Porque da mesma forma Que falaram lá no Twitter Que acha que hoje Seria igual E que nada teria mudado Eu ainda opto Por acreditar Que hoje Nós somos um pouquinho Melhores Do que era Na década de 90 E um pouquinho Menos ignorantes Para tratar esse tipo De assunto Por mais que ainda Exista gente idiota No mundo A grande questão É exatamente essa Tipo Você é uma pessoa evoluída Comparando com as pessoas Daquela época Porque não é Ninguém é A opinião A sociedade A internet Tanto faz a internet Tanto faz a outra pessoa Tanto faz o seu vizinho Você faz a sua parte É verdade É sobre isso Comenta aí se você assistiu Pam e Tommy Se você ainda não assistiu Assista Está disponível lá no Star Plus Inclusive a gente tem Link de assinatura Afiliado do Star Plus Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês assinarem Pelo nosso link Caso queiram assinar Em algum momento Assista São oito episódios É uma delícia A gente assistiu super calmo Um episódio por dia Só quando chegou ali Na reta final do sexto episódio Que aí a gente foi De uma vez só Para terminar Porque aí dá aquela Curiosidade da fofota Para saber como acaba A gente quer saber Da vida dos outros A verdade é essa Mas comenta aí O que você achou Eu adoro esse tipo de conteúdo Que conta sobre a história Da vida das pessoas Principalmente casos icônicos Então se você tem Conteúdos assim Para recomendar para a gente Coloca aqui na descrição Também E se você acha Que a gente não comentou Sobre o Randy Sobre as outras pessoas Sobre o mafioso Sobre tudo isso Deixa aí nos comentários Se você quer A nossa opinião Sobre esses outros personagens Porque eles dois Eles são incríveis É, o holofote Vai todo neles São maravilhosos Beijos E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri